Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora a gente está fazendo o encaixe do caibro para ser encaixado no frechal. Vocês observam que a serra trabalha sempre para o lado de dentro do risco. Você nunca corta o risco. E aí a gente faz essa jogada com a serra. Muito cuidado se você for fazer isso. Antes de retirar a parte do encaixe, a gente já passa a tupia, que é o nosso acabamento que todo cliente gosta. Está aí tirando com a tico-tico, agiliza muito o trabalho, facilita. Se você não tiver tico-tico, usa o formão, vai dar para trabalhar da mesma forma. Fiz um rebaixo ali com a broca 5 oitavo para a cabeça do prego, depois passei uma broca 5-16 nesse caso. E aí o nosso resultado do nosso encaixe. Estou batendo com o martelo porque a parte de cima da peça não tem perigo de estragar, não vai aparecer. Na sequência utilizamos uma broca de 6 milímetros e um prego 25 por 72 para poder fixar a peça. Gostou do vídeo? Deixa o like aí. Um grande abraço.